E aí meus amores, tudo bem? Meus amores, hoje eu vou confeitar um bolo e vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá! Então vamos começar a nossa decoração. Bom, primeiro aqui eu vou alisar esse de bolo, fazer ele ficar bem retinho, né pessoal? Agora nós vamos colocar o papel de arroz. Assim, centralizo aqui e só passo a mão aqui, às vezes eu coloco a própria embalagem aqui em cima só para certificar que ele está todo encostadinho no bolo. Retiro e já ficou certinho do jeito que eu queria. Agora pessoal, ele vai dar uma enrugadinha que vai pegar a umidade do chantininho, né? E depois ele vai voltar novamente. Gente, aqui já está começando a enrugar, mas não se preocupe que depois ele volta. Aqui eu vou fazer uma árvore. Eu estou com o bico 1M da Mago. Passo um tronco aqui também. Agora eu estou com 5mm. Aí eu venho aqui. Agora eu vou puxar uns galhos para cá, ó. Aí vocês vão fazendo uns galhos. E aí Tchau, tchau. Agora com o bico pitanga sem número, eu vou contornar o papel de arroz, tá? Umas conchinhas mesmo que eu vou fazer. Tchau. Agora eu vou colocar umas folhas no nosso pezinho de árvore. Eu tô com o bico folha 349. E a gente vai colocando folhinhas, né, meus amores, onde que a gente acha que vai ficar bom. E vamos colocando aleatoriamente. Gente, confeitar bolo é uma terapia, tá? Vocês esquecem todos os problemas e só fica pensando mesmo no bolo. Gente, eu tô com bastante recheio, bastante decoração de bolo pra trazer pra vocês. Só que às vezes não dá tempo de eu gravar, mas vocês tenham calma aí, que aos poucos eu vou trazendo pra vocês, tá? Muita coisa boa, né, Cíntia? É, verdade. Novidades. Agora estou com o bico 349, continuo com o mesmo bico 349. Aí eu vou fazer umas folhinhas aqui, ó, pra dar um verde. Música 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 Agora eu estou com o bico 104 da Mago. Aí a gente vai fazer umas florzinhas. Música Só apertar, subir um pouquinho e puxar. Sobe e puxa. Aperta, sobe e puxa. Aí eu venho aqui, ó, com a tesoura. E coloco aqui, ó. Música 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 Tô com o bico pitanga sem número. Aí eu vou fazer umas pitanguinhas aqui, pra simular umas florzinhas. Música Posso fazer umas mais pra cima. Umas mais pra baixo. Música Então, meus amores, está terminada a nossa decoração de bolo de hoje. A corujinha na árvore. Simples, fácil e bonito. E a mensagem de hoje é Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Pense aí no que eu tô falando pra vocês. Então, meus amores, esse foi o meu bolo de hoje. Um bolo simples. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostassem, dê um like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E ative o sininho pra vocês receberem as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus